Na HostGate, a gente aprende lá desde os primeiros dias a realmente a pensar no cliente, pensar o que ele precisa, o que ele quer. A gente desenvolveu um site de loja virtual e eu estava muito insatisfeita com o serviço de internet. Um era um bem grande, não dava muito suporte pra gente, sabe? Tu ligava pra um 0800 e ficava lá um tempão. E depois passei pra um local que também não tinha relatório e começamos com o HostGate, que hoje é o nosso parceiro. Eu gosto bastante do serviço deles, eles têm um atendimento muito bom, muito próximo, assim. Quando eu entrei no Opera Studio da Fundação Teatro Municipal, eu senti muita necessidade de divulgar meu trabalho, principalmente o que eu estava vivendo ali dentro. As pessoas, elas parecem que te respeitam mais quando você tem um trabalho colocado ali na internet de uma maneira tão bem organizada. Eu estou bem feliz de hospedar a HostGator aqui, até porque a HostGator me hospeda e me recebe super bem. E hoje em dia, as pessoas têm buscado muito a internet. Quando eu entendi que eu precisava de um site também, eu comecei a procurar e uma das minhas colegas de consultório tinha um site e foi lá que eu vi que o Diógenes da Clique Saudável tinha feito o site dela. A situação de confiança que a gente acabou firmando, é importante que esse trabalho do cliente, ele esteja num ambiente com segurança, com uma boa velocidade e a HostGator para auxiliar a gente bastante nesse processo, porque eu não fico com o problema do site saindo do ar, eu não fico com o problema do site lento. E depois de tudo que a gente falou, vamos nos abraçar, né gente? Vamos nos abraçar. A gente que é surfista vê muita garrafa boiando nos oceanos, né? E isso me incomodava muito. E eu disse, poxa, tem que dar certo fazer alguma coisa com essas garrafas, uma jogada, um barco. Mas o grande divulgador mesmo da prancha de garrafa no mundo foi a internet, né? Foi por aí que a gente conseguiu contatar as pessoas que queriam também fazer as suas pranchas. A internet nos facilita muito, né? O nosso trabalho é todo divulgado ali e principalmente a nossa página, né? A HostGator é a nossa parceira e eu fico muito feliz de estar aqui hoje conhecendo o nosso trabalho. Eu estou muito satisfeita com eles, não tenho nenhuma pretensão de trocar, estou bem contente. E aí